E aí meus queridos amigos, voltamos com Ark Survive Evolved, cara Vamos dar continuidade aqui a nossa gameplay, cara Vamos... Primeiro vamos atravessar o rio Vamos ver o que nos aguarda do outro lado Cara, basicamente eu quero... Filha da mãe, piranha Tô buscando algum outro dinossauro aqui que a gente possa acrescentar Com a gente, com o nosso... Com essa parceria aqui Cara, o zoro aqui pra cá, onde a gente está indo Pegou um peixe ali O zoro aqui pra cá, onde a gente está indo, tem muita cobra, cara Tô zoado, cara, e tem raptor também Ah, caramba Tem raptor também, peraí, deixa eu ver o negócio antes Ah, não, deixa eu ver nada não, deixa eu ver É que se eu desse pra ver o raptor antes, saca, antes de ele chegar em mim Se tivesse só um, aí a gente dava uma... Dava uma regulada Deixa eu deixar aqui, ó Tá no passivo Voltar Voltar Tá no passivo, beleza? Tá no passivozinho Não sei se aqui é o do Leon Raptor Não, não é Isso aí não é o raptor Eu tô com medo de atacar e descobrir Eu vi um raptor lá na frente, na verdade Eu acho Provavelmente é, não sei Cara, que mundo cruel, eu não sei o que eu faço Bom, meu queridinho tá quieto aí, fica quieto então O bom é que esse dinossauro que a gente tá, ele é rápido também Não é tão rápido Não é um raptor, mas ele é bem rápido Cara, eu tô em choque E a gente deu uma melhorada em questão da armadura, tá A gente deu uma evoluída, não sei se vocês perceberam Mas a gente tá com o peitoral, os braços e a cabeça vermelhas, né É um outro estilo de armadura já Mano, que tenso Cara, eu vou me dar mal, mano Vou me dar mal O negócio já é estreito, já não tô conseguindo, não tô conseguindo mexer já Cara, que pra pegar uma Fiona, cara É zoado já Já é difícil já, saca? Porque o bicho corre muito E aqui o dali Ah, é um parasauro Ai, caraca Uma abelha? Cara, eu tô entrando muito na floresta Vamos sair daqui Opa, ó Semelhante Eu queria pegar mesmo um desse Só que se eu pegar um bicho desse, cara Tá louco Perutinha, eu vou arriscar na Fiona Qual é a Fiona que tem nível menor? Você tá no nível 22 Você tá no nível Doze Ah, não, isso é foda, hein Pra ficar fazendo isso vai ficar difícil, né Ah, que bosta Cadê? Vai, garotão, rápido Ah, mano Ah, não Você tá zoando? Corre Ah, tio Ah, mano Não dá, tio Tem um tamanho aqui Esse dali, ó Não sei se vocês viram ali Que tem um Um bicho peludo ali Cara, que o dali Não é da hora Vocês viram que é Fiona, cara É muito chato Às vezes ela ir pro lado que eu quero Ela vai pro lado oposto Para de correr E ela continua correndo Oh, meu Deus É que enfim Tá, filhominha Eu não vou colocar um narco berry pra você primeiro Vou fazer a estratégia, né Estratégia Não sei o que pôr mais pra você Vamos pôr aqui primeiro o narco berryzinho Fica aí de boaça E você, garotinho Você vai ficar da seguinte forma Você não vai mais ser passivo Você vai ficar no modo ativo aí, ó Tocar o alvo Se vier alguém me atacar Você ataca, meu querido Tô meio perdido Você é nível 12, né É porque eu não sei se vocês já perceberam Que a cela que mais libera Pra você montar um dinossauro Enfim É a fioma Fioma Fiomia Fiomia Não sei Eu falo fioma Mas não sei É fiomia mesmo Ele eu acho que não é tão complicado domar Então É porque normalmente colocar um narco berry, cara É interessante Não sei o que ele come Não deve ser carne, né Põe a comida para domesticar Legal Eu não sei o que esse bicho come Meu Deus do céu Primeira vez que eu tento domar um bicho desse Não é carne, provavelmente Tá que ele come cícara Ah, tá domesticando Oxe, eu não tô entendendo, cara Não tô entendendo, cara Você tá Mano, ele é muito feio, tio Olha isso Cara, você tá legal, mano Não, deixa ele aí Não sei Eu acho que não tá bem, não Cara, de flecha, cara De narco ótimo Tem 11 só Nossa, eu gastei muito Vocês perceberam que é rápido, né Não demora muito, não Aquele bichinho ali, ó O Leandro ali tá me intrigando Vai, garotona É uma fêmea? Macho Não é o dia que eu volto pra lá, né Mano, é só quando eu fico perto, ó É só quando eu fico perto, ó Ô, mano, vai se lascar Que bicho ali chegando perto Ah, levanta logo, meu querido Ó, pra quem não viu a armadurinha nova, ó Armadura nova, ó Blindadinho, ó Falta só fazer a cintura e as pernas Na verdade as pernas, né E as botas Eu fiz a parte do dorso inteiro de cima É, mas as partes de baixo eu não fiz Ainda Eu preciso fazer uma espada também Que é melhor Porque ficar usando essas coisinhas que eu tenho aqui Não dá, não Comeu tudo? Caraca, meu Você comeu tudo? Meu queridinho Será que você tem aí pra me dar emprestada? Parece que tem um bicho querendo vir me tirar aqui Ele come muito Percebi isso Não, mano Não quero nada Só vamos se mandar aqui Vamos vazar Vi, ó, mas sim Se mal começou Você já tá Criosa Vamos logo, vem Um pedaço de madeira, tia Vamos Ah, sai daqui Eu passo por caramba Por aqui Ah, espirrei Filme, espero que você não seja morta Vamos tentar Esse lago aqui normalmente tem um monte de piranha, né Então a gente vai ver E eu tô aqui na busca incessante de fazer uma cela pro Herodon Vamos, a gente tá tentando aí Vamos, filma Pronto Chegou? Garotinha chegou? Vem, então Me segue Pra você conseguir, né? Porque nem eu tô conseguindo andar aqui Vai, sai da frente Vem pra se mexer Tá vindo? Tá vindo? Vamos Isso, fioma Vamos Que eu quero montar Eu quero ver como é que monta esse bicho aí Que o mais cela que eu tenho aqui É desse É dessa espécie Vamos ver aqui Só deixa eu pegar Aqui, ó Esse, cela de pioma Aqui, ó Tá vendo? Fiomia, né? Fioma Fala de pioma, mas é fiomia Cadê você? Cadê o ser? Ó a mão Eu pensei que já tinha morrido Vem aqui Ha, que zoado Nossa, mano Que isso Ah, garotinho Pegamos uma Fiomia Ah, que da hora, cara Um novo dinossauro Esse daqui eu nunca tinha pego Esse daqui é, tipo Extremamente novo mesmo Nunca peguei, não Outro nível Nível 39 Liberou o que mais? Liberou mais o que? Liberou mais nada Sela de crocodilo Já vale Munição de De escopeta E escopeta Escopeta precisa de metal fundido Madeira e couro Provavelmente, cara Eu acho que eu vou fazer uma pistola Cara, eu vou fazer a escopetinha Não vou fazer mais nada, não Ifli de cano 95 É que precisa de mais coisa Pistola 60 Eu tô acumulando metal Pra eu poder fazer alguma coisa diferente Saca? Pra eu poder, eu não sei Casaco camuflado Estamos fazendo esse daqui, ó Helmodiquitina Vai liberar alguma outra armadura Mais pra frente? Mais pra frente provavelmente vai, né? Mas bem mais pra frente Bom, galera É isso aí A gente trouxe aqui Enfim Ele tem o que? Especial Nada? Nada Não tem habilidade nenhuma Enfim, eu trouxe aqui A gente pegou um novo dinossauro Pegamos a Fioma Fiomia Caraca E é isso aí Eu trouxe pra vocês Esse vídeo mais pra gente Pegar um dinossauro novo Acabou que foi esse Tá? Eu ainda tô querendo pegar Um velociraptor Só que eu não acho Um sozinho Ou dois pelo menos Não precisa estar sozinho Literalmente Pra ficar mais fácil Saca? Mas é isso aí A gente finaliza o vídeo Por aqui Então a gente pegou O novo dinossauro Nível Sei lá quanto 16 Agradeço a audiência De vocês aí Pra você que não tá inscrito Se inscrevam no canal Deixa aquele like Valeu Um abraço É nóis Tchau